Oi gente linda, pra quem não me conhece eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como limpar uma airfryer. Eu tô aqui com essa airfryer que eu tenho, vou levantar aqui pra vocês verem melhor. Ela é da Mundial, ela é muito boa gente, muito boa mesmo, é muita eficiência aqui nesse negócio aqui gente. E eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra limpar. Então eu vou fazer dois vídeos aqui pro canal que vai ser o vídeo que eu vou limpar o cesto e que eu vou limpar no lado de dentro, porque agarra muita gordura gente no lado de dentro. Então primeiro eu vou mostrar pra vocês o cesto, como que tá tudo direitinho, como que limpa e depois eu faço outro vídeo mostrando como limpa por dentro. Eu achei, eu tava tendo dificuldade pra poder fazer esse tipo de limpeza, mas a partir de dentro tava tendo muita dificuldade. Então eu procurei na internet, vi alguns vídeos então eu vim trazer pra vocês aqui também, aqui no meu canal, um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço pra limpar. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês e antes disso já deixa o seu like, comenta se você gostou do vídeo se vocês querem alguma outra dica, quer que eu faça algum outro tipo de vídeo também, deixa o seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos lá pro vídeo. Então gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou falar um pouquinho dela também, tá? Pra passar pra vocês uma dica boa pra se comprar. Bem, eu comprei essa fraia aqui, ó ela é mundial, muito boa gente. Ela dá pra você fazer batata, nuggets, peixe, carne e pão de queijo. Eu não tentei fazer peixe aqui, mas a carne eu fiz, gente, uma delícia. Costela, gente, ficou muito boa. Costela. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês aqui como é que eu faço. Batata eu faço, mas a minha batata também não deu certo, vou ser sincera pra vocês, mas eu acho que foi porque eu não sequei ela muito bem. Então foi por causa disso. Eu uso muito pra fazer asa, uso muito mesmo. Quando eu quero fazer um franguinho, uns pedacinhos, né? Não um frango inteiro, eu coloco aqui e faço sempre que dá pra fazer. Já fiz também pastel, deu super certo. Ficou ótimo também o pastel, muito bom. Mas ela suja, né gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar outra coisa aqui nela, ó. Ela, gente, olha. Ela é bem grande e ela é essa Family Nox, tá? Porque tem vários tamanhos. Eu comprei esse tamanho aqui que é um pouquinho grande, que é pra família. Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando bem legal mesmo, um vídeo mostrando tudo sobre ela pra vocês. Porque na verdade o vídeo de hoje é falando sobre a limpeza. Então aqui, ó, tem o cesto. Vou mostrar pra vocês. Olha o meu cesto como ele tá sujo. Gente, suja muito. E eu vou mostrar pra vocês como que eu largo. Então eu vou deixar o cesto aqui. Vou botar aqui dentro da pia já o cesto, que é o que a gente tem que focar pra fazer. E o outro vídeo que eu vou fazer é mostrando como limpa aqui. Olha isso, gente. Olha que sujeira que fica aqui. Então, isso aqui tava me incomodando muito, muito mesmo. Então eu vou fazer um vídeo depois, que vai ser o segundo vídeo, mostrando como que eu faço pra poder limpar ela. Ela tá um pouquinho sujinha, né? Porque ficou aqui desde ontem e a gente tava sem água. Então hoje que eu tive que lavar, mas ela não tá aquela airfryer toda e suja não, tá? Então aqui é a parte de trás dela. Aqui é a parte da frente. Aqui tá um pouco, ó, bem sujinho. Que é isso aqui que eu vou limpar, é conjunto com vocês. E vocês vão ver que é super fácil de limpar isso aqui, porque agora eu sei. Então eu quero mostrar pra vocês. E vamos lá limpar o cesto. Vamos ver como que eu limpo o cesto. Então, pessoal, botei o cesto aqui dentro da pia, tá? Coloquei o cestinho. Vou ligar a água e vou colocar um pouco de água. Vou mostrar pra vocês a quantidade certinha de água que eu coloco. Ó, só esse pouquinho só, ó. Vocês tão vendo aqui dentro? Fica só naquela parte, em cima da parte que tá com gordura. Aí agora eu pego um pouquinho de multiuso e jogo ali dentro. Bem pouquinho mesmo, que não precisa uma quantidade muito grande, não. Aí coloco detergente, tá? Vocês viram aqui? Eu dei umas três borrifadinhas de detergente. E agora eu vou deixar de molho aqui, esperando um pouquinho. Mas as coisas de dez minutinhos eu deixo de molho. Mas se você quiser deixar um pouco mais, tiver muita gordura, tiver dura também, vocês podem deixar. Mas eu só vou deixar dez minutinhos, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, vamos lavar? Eu lavo desse jeito aqui, gente. Eu pego a esponja, uma esponjazinha que eu tenho aqui em casa. Qualquer esponja serve, tá bom? Peguei essa aqui que eu tenho aqui e passo um pouquinho de detergente. Vou soltar, né, uma parte da outra e vou lavar essa parte do cesto primeiro, tá vendo? Eu prefiro lavar essa parte porque tem menos gordura. E eu prefiro lavar ela. Tá vendo? A gordura já tá bem molezinha mesmo. Então, agora é só esfregar. Aí eu vou dar aquela esfregada boa nela. Aqui, gente, tá vendo esse buraquinho? Eu não gosto de jogar água ali dentro, muita água ali não. Claro que tem vezes quando eu dou aquela lavada boa, igual eu vou fazer hoje, eu não ligo de deixar água cair ali dentro não. Mas eu acho que não é muito bom deixar água cair ali dentro não. Pode ferrujar, pode dar alguma coisa errada, tá bom? Então, eu prefiro lavar e não jogar muita água ali. Mas hoje eu vou fazer desse jeito, vou lavar e vou jogar água. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, ficou um pouco de gordurinha ainda. Vou passar mais um pouco de detergente na esponja e vou esfregar novamente. Começa a esfregar novamente. Vocês estão vendo, ó, que eu dou aquela esfregada boa. Vou esfregar pelo lado de fora também, que às vezes fica uma gordura aqui fora. Essa parte de baixo aqui, então, ó, fica uma gordura também. Pouca, pouca quantidade, mas fica também. Aí, enxágua, dá aquela enxaguada boa, tá vendo? Já tá bem limpinho mesmo. Aí, enxágua parte de fora. E sempre com a parte pra baixo, tá vendo? Daquele buraquinho, pra não sujar, pra não entrar água ali, sujeira, que pode ficar sujeirinha ali. E não tem como lavar ali direito. Aí, agora eu vou usar o multiuso também, que eu gosto de usar o multiuso. Pra esfregar também. E dou que ela continua esfregando. Aí, enxágua. E ela é bem fácil, gente, de lavar essa parte aqui. Não é uma coisa muito difícil, não. Ó, agora eu boto pra escorrer. Tá? Agora eu vou lavar essa outra parte. Essa parte aqui já é um pouco difícil, porque pega muita gordura mesmo. Mas aí, vocês fazem aí na sua casa, conforme eu tô fazendo aqui no vídeo. Esfregando, usando apenas água, detergente e multiuso. Tá vendo essas partezinhas aqui? Agarra bastante gordura, tá, gente? Então, é bom dar aquela esfregada boa ali, pra tirar a gordura mesmo dali do ladozinho. Que ela dá uma agarrada, fica agarrada, fica aquelas coisas de gordura. Então, é bom esfregar bastante. Aí, eu já uso o multiuso, porque eu prefiro usar o detergente com multiuso. Porque eu acho que sai melhor. Essa sujeirinha. Gente, não esquece de deixar o like aí no vídeo, tá? Comentar também se você tá gostando. E não esquece que eu vou botar o outro vídeo também, mostrando como que eu faço pra lavar a outra parte de dentro. Aqui embaixo, gente, também você tem que dar uma esfregada boa também. Porque agarra muita gordura, porque essa parte de baixo fica em contato com a gordura que cai do alimento, tá? Mas eu dou uma esfregada boa. Hoje eu vou lavar lá toda bem, né? Porque eu tô fazendo vídeo, né? Então, ó, dou aquela esfregada boa. Não que eu não esfregue bem, né, gente? Mas é porque tá bem gordurosa mesmo hoje. Tem dias que não fica, porque eu logo faço e tiro e lavo logo. Então, não fica muita gordura, não fica muita gordura, né? Mas aí, como eu deixei de um dia pro outro, aí a gordura já fica agarrada mais. Essa partezinha ali você esfrega bem, tá, gente? Pode esfregar, porque agarra bastante gordura ali. Ah, também é uma boa ideia também, se você tiver uma escovinha, você pode até passar uma escovinha. Escovinha, essa escovinha que a gente usa na cozinha, né? Já deixa lá na gavetinha. Pode passar a escovinha que sai e ajuda a tirar também. Mas vocês estão vendo que com a água e detergente e multi-uso sai direitinho também, tá? Agora eu vou colocar pra escorrer e depois eu volto. Oi, gente, o que eu trouxe pra vocês, pra mostrar pra vocês como que tá limpinha, ó. Aqui essa parte de dentro, ó, tá super limpinha mesmo, ficou bem limpinha. Vou mostrar essa outra parte aqui também, ó. Super limpinha. A parte de fora tá com esses fiapuzinhos aqui, mas é porque eu limpo isso aqui com pano. Geralmente eu deixo ela secar sozinha, tá, gente? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Fiquem ligadinhos aqui no canal que vai ter outro vídeo mostrando como eu faço pra limpar a parte de dentro da Airfryer. Comenta, compartilha, fiquem com Deus. Beijocas, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho